Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, o quanto faz frio No outro plano te devoraria Ao Caetano, vai levar o narco de carro É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha látia, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti, jogado à solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Teus sinais me confundem da cabeça Sem pensar nos pés Mais podendo eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, o quanto faz frio Outro plano te devoraria Ao Caetano, vai levar o narco de carro É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha látia, fez os dinossauros Sem encontrar em nada, fez a minha vida E te deu O que me faz? Sem saber de ti, jogado à solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar, demorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar, demorar você Meu viver é esperar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar, demorar você 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 Eu quero mesmo é viver pra esperar 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 Eu quero mesmo é viver pra esperar